Deu ruim, menti Deu ruim Aqui, ó Ah, mas é roubado, cês conhecem as fases Ah, deu ruim Matou Esqueci que o negócio vira Vai virar de novo Me enfada aqui na faca calendária Sai! Deixa eu pegar minha faquinha Vai, vai, vai Eu fui Pá Ih, ó, ele teleporta, ó Que da hora Ah, tá, entendi Ah, pare de bugar embaixo, Ken Onde é que eu tava? Pra mim, eu tinha morrido Eu tava mudando embaixo do bloco Ah, pra mim eu tinha morrido, gente Ih, vai ver o bagulho Vamos morrer pro bagulho, quer ver? Ah, você vai muito, seu safado Ah, não Ah, tá faltando eu que ainda tava aqui Ai, ai, ai Ai, tô bem, tô bem Ai, ai Porra, não precisei fazer nada Ei, decleta, então virou x1, decleta, fora Ai, ai Ai, meu Deus É a onda aquela Ai Que que tem que vir pra cá, sai daqui Sai Sai, Ken Sai, Ken Ai, meu Deus, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, morri Ai, morri Nossa, ele morreu antes Ó, a onda que eu já comecei Meu Deus Ai, não Ai, não Ai, acabou Deve ser espada lendária, eu acho Ai Que isso Ah Pequeninho Tudo bom? Ui Travesso, trava, parei Espada lendária, sai Espada Ai, morri Vem Vem, daqueles Com espada lendária, vem Vem Eita, só brincar mesmo, hein Que não só brincar Minha espada não brinca Já vou Pera aí, tô aqui na porta Eita, Ken, e o... Lá caiu Ai, velho Ai, velho Que nem é muito roubado Ai, eu... Vocês estão quase sempre se matando, né? Como é que vai explodir com essa? Como é que vai explodir aqui? Não perdoa nem ficar, né, cara? Sem de nada Tem que aproveitar, né? Perdoa nem ficar Tem que aproveitar e ficar Vai, cara Não Tem que aproveitar e ficar? Então tá bom E fiquei preso Elas não sabem na mão, né? Contigo não Não vi É É Ele não toma dano? Vamo no soco então, ó Ele não toma dano? Ó lá, lá Puxa bugado É É Não tem o que fazer contigo Sai Sai, né Sai Minha da classe não é o Morris Sai Sai, Morris Seu imol Quem tem arma agora? Deu ruim Deu ruim Deu ruim Sai 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 Toma a cobre aí daqui Não Não, não, não Não Não, não, não Um gigante de cobre aí também tá doido aí Ih, fudeu Ih, fudeu Sai Sai! Sai, cara! Sai de perto! Morri já! Morri já! Os caras tem que ir. Eu vi todo mundo que eu chefeo. Sai daqui. Eu chefeo. Eu chefeo. Eu chefeo. Olha isso. Olha o vício que o It tá. O It tá jogando só isso. Não tô não, cara. Pode entender quantas horas do jogo eu tenho. Eu cheguei ontem com a QN e hoje agora. Oh, caralho. Oh, eu só mintei. Eu pegou certinho. Meu Deus. Eu sempre perco nesse... ... bagulho. Ih, é de lava. Meu Deus, eu te rouco daqui a pouco. Cai na lava. Eu morro aqui. Meu Deus. Eu morro com a lava. Eu não valo. Eu me resumo uns dois aí. Ó lá, ó pelão. Pau pelão Como que eu matei? Nem eu sei Tô bem? Tô bem? Ah não Caiu lá embaixo, tá muito boa Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Eu vou poder tirar essa aqui embaixo Isso Se eu fosse tudo indo embaixo Ah Por isso encarpe-se Por fazer isso Morri Como? Não sei também Acho que pegou na lava Tô vendo Ai meu deus Ai meu deus, vocês tão brigando Que bagulho tá caindo Morri, morri Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Eu tava voando pra lá e pra cá Morto Ah, droga 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 Morri Tô bem Tô bem Tô bem Vai se matar, cuidado Também acho que vai se matar Atirou Menino Errou Errou Aperta F Aperta F Vai eu nele com F Deita F Olha lá Vai Hahahaha Maravilha Ó até eu do dele Hahahaha Ai Hahahaha Hahahaha Olha o monstro tendo a esconder dentro do arbusto Hahahaha Peguei Peguei Hahahaha Meu deus Tô bem editors 정말 Ng WoK Minho Dock News Ha Se??? Vi Não Tô dai Sai 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 Tô ta Tu 43 morra não posso atirar a cara morri tudo bem atesperado ai meu deus fica sentadinho tô de voa aqui também cai, cai cai, cai, cai não, 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 não tô de bem, sai tá de boa, tá de boa bugou no ar sai, tô bem, tô bem, tô bem não, faz isso não comigo sai, mas tu tá bugado no ar não, caralho tu tava bugado no ar pra mim quando? aqui tava não que isso tô sem reto sai da classe não, não, não eu tô subindo caralho agora que eu morri morre também né classe bem feito caso a gente morri o que vai acontecer ai meu deus ai meu deus ele sempre ganhou com novo nossa eu tô com dor nos meus dedos tento jogar isso aqui né